Sejam bem-vindos a mais uma live do Como Infinito, eu sou Ariel e também pra quem tá assistindo a estreia depois aí em off no YouTube, vocês estão assistindo uma live gravada. E nesse momento a galera do Face aqui tá ao vivo aqui comigo. Como o Nilmar Oliveira, o Eliton Silva, o Vitor Preri, sorte que eu tava com o Face aberto, lá no grupo do apoiador eu notifiquei também. Fala, Manuel Escanacapra, a Graciele Martins, nossa apoiadora, também tá aí o José Leonardo, sejam bem-vindos, salve, salve pra vocês. Leandro Barreto, Thiago Fernandes, eu acabei de voltar do evento de lançamento do God of War Ragnarok, conversei com uma porrada de gente da hora lá. E aí, né, Manuel, aumenta mais ainda a vontade de jogar o game. Então vamos lá pra nossa quarta parte da série do jogo aqui com vocês em live. Nós estamos indo aqui no reino, vamos ver no mapa aqui, ó. O reino de Aufheim em busca. Eu não lembro mais o que a gente tava fazendo aqui, véi. Muita coisa mudou desde a última vez que estivemos em Aufheim. Nós temos que atravessar o Templo da Luz pra chegarmos ao Santuário de Groa, é verdade. Eles tão levando o tir até o Santuário de Groa, pra que eles possam mostrar pra ele aqueles momentos que o Santuário tem informações secretas para os gigantes, beleza? Lembrando que quem não quer ver spoiler do jogo, né, fica difícil. A gente vai continuar a história, tá bom? E aí, João Pereira, tinha acabado de iniciar o God of War em menos de cinco minutos, um sangue de porco mandou mensagem da PSN dando spoiler do final do game. Na hora fechei o game e desliguei, falou João Pereira. Joãozão, por favor, não passe esse spoiler pra frente. E uma dica que eu te dou, meu velho, é, coloca pra que essa mensagem não apareça na tela, né? Você vai lá nas notificações. Eu, por exemplo, recebo mensagem durante a live várias vezes, várias vezes. Quando eu ganho do cara no Mortal Kombat, vem mensagem, é uma educada. É só você não pôr pra essa notificação aparecer. Eu quase não vejo. É por aí. Já chegou no Tyr, sim, o Tyr tá aqui, esse menino lindo aqui, ó. Olha os amarelos. O Tyr é o God of War da mitologia, é, da mitologia nórdica. Estamos com a Treuza aqui também. Nós acabamos de fazer um negócio aqui pra abrir a porta e vamos continuar, beleza? Vamos lá. Tyr é um monstrão, ô louco. Por que uma estátua de um elfo escuro no tempo da luz? Eles eram assim antes da divisão. A divisão? É. Os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra, antes de descobrirem o poder da luz. Boa noite, Luziano Carneiro. Fez certo, viu, João? Deixa eu desativar meu WhatsApp aqui também. Pronto. A única coisa é que eu sei... Não, tranquilo, tá legal. E aí, Gabriel, quanto tempo vem? Já tá zerando. E aí, Tarfazos? Eu sou Ariel. Não sou o Gabriel, não. E aí, William Vieira, vai até que horas? Cara, eu pretendo jogar aí até uma e meia. Não sei, vamos ver. Até a hora que der sono, né, mano? Eu acordei bem cedo hoje, que eu tinha um trampo pra fazer. Mas eu tô legalzão, cara. Tomei uns hidromel no evento. Vamos lá. Vamos entender esse lugar aqui primeiro. Bem louco. O cenário é bonito, hein, meu? Uma caverna, parece. Acima da porta, tem um cristal de luz. Que isso? Hidromel. Mas eu tomei mesmo, velho. Eu tomei hidromel mesmo, velho. Porque Valhalla, né, mano? Aqui é... Parte de Odin. Eu tomei hidromel mesmo. O negócio é bom demais. Deixa eu só ver aqui se por acaso a gente não tem nada mais com essa pedra. Essa pedra pode direcionar pra outros lugares, ó. Deixa eu ver se a gente não perde nada aqui. Hidromel vende por aí, inclusive. Pra quem nunca tomou, né? Jogo errado, jogo errado, mano. Nossa, que susto, hein, mano. Beleza, vamos avançar aqui. Pelo visto, nós... Opa. Esqueci de quebrar vocês. Que dá dinheiro. Vambora, vamos sair. Eita. E aí, Toth Bayfang, seguindo há um ano. Eu lembro como se fosse ontem. É, meu. Seira bem-vindo. Obrigado por estar seguindo ainda. Por estar aparecendo na live. As coisas mudam muito em um ano, né, meu? Mas se você voltou, é porque eu estou fazendo algo bom. Tamo junto. Obrigado por estar aí. Olha aí o Júnior Hiena marcando o Diogo Teixeira. Se o Diogo chegar na live aí, ô Júnior, me avisa pra eu mandar um salve pra ele, beleza? Ó, vocês viram aí, né? Estavam falando do efeito do Fibowinter, que é o inverno que precede o Ragnarok. Neste reino, cada reino está tendo um efeito. O reino de Midgar, que é a terra, né, está tendo um efeito de inverno. O reino de Svartalfheim, que é o reino dos anões, está tendo outro efeito. Eu não lembro agora qual que é o efeito que estava dando lá. E aqui, nós temos o efeito nessa luz aqui, que está mais intensa. Vamos ver o que isso representa. Vamos abrir esse balzão. E aí, Matheus Rodrigues? Esse Gora4 lançou hoje? Falou o Adriano. Aham. Só que eu estou jogando ele desde ontem. Porque a gente recebe o jogo antecipado pra fazer review, né? E aí eu já joguei 11 horas. Eu estou com 11 horas de jogo. Olha, a gente vai ter que abrir ali. É com essa pedra que a gente vai abrir. Vamos ver o cenário antes. Eu acho que já não tem mais o que fazer mesmo. Então vamos ter que tentar abrir ali. Já vai, ó. Esse cenário está bem legal. Gostando muito, Ricardinho. Fala, Sakura-chan. E aí, Junior-ena. Boa. Fala pro Diogo aí quando ele chegar pra mandar um salve mesmo. Você viu que eu vi seu comentário duas vezes. Olha eles aí. Eu vou falar com eles de novo. O que é melhor que achar esses meus cuidarinhos? Você é uma bomba! Pressione ali um, duas vezes pra... Ué. Morreu! Morreu! Sai, Tchir! Nossa! Nossa, ele me tirou muito a vida, véi. Vai atrás! Sai daqui, todo mundo. Caramba, eles me tiraram muita vida, brother. Mandar um salve pro... Evangelista dos Anjos e um abraço pra ele e pro Asaf. A criança que tá junto com ele. Ele é seu filho? Seu irmão? Seu sobrinho? Qual é que é? Calma aí, Tchir. Deixa eu olhar o cenário, meu brother. Ah, é ali pra gente poder voltar. Não tem... Não tem caminho. Nossa, o Tchir já tá lá do outro lado, véi. Então, peraí. É, só pode ser por lá. Beleza. É, tem que fazer esse golpe do escudo, Carlos Eduardo, é verdade. Lucas Carvalho aí! Salve, Sidney Brás! Essa fura do Kratos é insana, falou o Ricardinho. É bem louco, mano. Falacilas. Olha lá o... O Balzeira. Olha aqui onde a gente pode... Arrumar aqui. Olha só que legal. Explicando o motivo do Kratos explorar, mano. Muito bom. Cara, muito louco isso aqui, meu. O templo tá tão diferente. O templo tá tão diferente. Tava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia da última vez que a gente veio aqui. Tá mesmo. Esses elfos usam a luz de Aufheim para aprimorar o tempo. É isso que eles estão... Com certeza, parecem mais perigosos do que da última vez. Essa era só a infantaria. Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir. Ótimo. Tô perdido, então. Muitas diferenças gráficas, falou o Vitor Giovanni. Cara, não tem muitas diferenças gráficas, mas... Você percebe uma evolução. Porém, artisticamente falando, eu acho que a parte artística evoluiu bastante. Live top aí, Daniel. Seja bem-vindo. O God of War tá aparecendo no RPG e falou o Thiago. Tem mais exploração, né? Ó, tem um cenário extra aqui. Muito bom. Ué, o que foi isso? Vamos explorar bastante. Nossa, tem caminho pra caramba, velho. Algo interessante por aqui. Acadêmico, grau de bronze concluído. Sempre que eu me arrumo pra ir pra casa, pego meu chapéuzinho, os petiscos e o X-Silver. O que é isso? Pergaminho, 6 de 9. Beleza. Ariel, qual a habilidade do escudo quadrado? Apenas defender. Esse daqui é o parry, né? O escudo quadrado te dá uma tranquilidade maior pra apenas segurar e defender, tá ligado? Eita, tem um corvo de odinho atrás do negócio. Olha. Fazer bater, rebater pra chegar nele, ó. Não deu. Agora vai. Eita, não deu. Será que eu tenho que fazer isso de outro lugar? Nossa, velho. Que da hora. Foi um rolê enorme pra poder dar certo. Quantas horas de jogo já falou o Fabiano Rodrigues? Cara, eu tô entrando na décima segunda hora. Olha esse lugar, mano. Salve, Rick e Hank. Ariel, já foi... Podem mandar suas perguntas aí. Ataque rúnico? Ele vai explodir. Olha. É um ataque rúnico muito bom, cara. Tem mais dano? Fechou, já vamos nele. Um ataque rúnico que tem mais dano e recarrega mais rápido. Bom demais. Já viu os EGGS? Não. Não sei o que é. Sem spoiler, sem spoiler. É... Lanfélix não dá pra determinar isso ainda, cara. Tem que ver como é que esse jogo acaba. Aí... Talvez dê pra determinar, mas... Não sei. Então, se os elfos usam a luz pra construir portas e ficar mais fortes... O que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem. Para eles, os recursos naturais de Alfheim são sagrados. A luz principal é de... Sim. Os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso. O deserto de Alfheim virou um terreno de tempestades logo depois da criação desse templo. Tem o quê? Opa, tem um item aqui escondidinho. Tá fazendo uma bela coleção de poemas. Por que a surpresa? Meu povo é conhecido pela cultura. Surpresa não. A preço. Poema de Kavazer. Obra na qual Kavazer oferece aos leitores ferramentas para criarem suas próprias histórias. Visões após o descanso. Aguardam os exploradores. Criadas pelos diabinhos. E repletas de música, alegria ou terror. Entre esses reinos fantásticos, há criações sem fim. E possibilidades onde o limite é a imaginação. Sim. Vamos usar aqui. Porque a gente tem que fazer bater e voltar. Parece que não é desse jeito. Talvez seja daqui. Nossa, eu tenho que fazer bater do outro lado, mano. Vai dar certo. Nossa, deu. Já deu certo. O gráfico tá lindo. Esperar lançar o Playstation 6 pra pegar o 4 e jogar. Boa. Fabiano Silva, bora. Me amarro nessa interação e falas do Mimir. Eu também, cara. Acho muito louco. Olá, amigos. Saudações. Nós viemos em paz. Tir. Caramba, a gente vai acertar o agulho? Caramba, salvamos o Tir. Caramba, mano. Deus. Nossa, boa. Sai daí, Tir. Eita. Filézinho. Nossa, tá vindo um monte, cara. Olha o Tir lutando. Hum, tem um Zoner entre nós. Nossa, mano. Que dano. Não, não vou usar, não. Vou esperar pra chefe. Errei. E aí, Vitor Araújo? Caramba, tomei uma só, velho. Lembrando que eu tô jogando no difícil aqui. Então vai ter momentos que eu vou sofrer, hein. Salve, Rodrigo Rosa. Da Cunha, que jogo incrível. Tá bonito demais. Tá bonito mesmo, mano. Olá, amigos. Saudações. Nós viemos em paz. Tir. Para trás. Ah, isso gera dano nele. Já era. Morreu. Ops. Morreu. Nossa. Boa, jogar eles aí embaixo é o melhor caminho Finalmente Pelo menos eu tentei Sobre o Tyrk o Matheus perguntou O Tyrk por enquanto é um cara que tá traumatizado por tudo que o Odin fez com ele Eita E aí ele ainda não tem mostrado força nenhuma Ele é um cara que tá tentando resolver as coisas na conversa Mas né A gente sabe que essas coisas não funcionam assim Não dá É, talvez não dê agora né Vamos em frente Esses elfos de luz parecem brabos, eles são brabos mano Esses elfos são bem difíceis de enfrentar Não tem a pedra Olha um baú lá embaixo Acho que talvez aqui eu desce hein É isso aí mesmo Vamos aqui primeiro Estou sentindo uma treta Aquilo parece interessante E agora Acho que esse não é o caminho pro santuário Sabemos Uma pedra lá Oxi Ah Ué Se eu soltar Ah Boa Será que dá pra acertar pra baixo? Ué Deve ter um jeito de ser machado ir pra trás da grade Né Iro pra trás da grade Peraí O machado vai pra trás da grade E vai ficar fincado Aí a gente solta E puxa de volta Eu já fiz já Enquanto você tá indo Eu tô voltando rapaz Tá com quanto tempo de live? Nesta live aqui 25 minutos Ariel Tava na live do Fúria Achei Que ia mandar a gank pra você E vim primeiro Mas parece que não foi né Não veio não Acho que ele deve ter mandado pra algum outro parceiro Mas tamo junto viu Valeu por você ter vindo por conta própria Um salve pro Fúria Esse cavalo ursão Vamos abrir o O nosso Balzão Foi bom explorar Hum Vamos ver o que é Ah ele traz um acréscimo de fúria Esse aqui traz um acréscimo de dano Corpo a corpo Corpo a corpo por um breve período Concede um acréscimo de fúria E causa atordoamento Aos inimigos próximos Isso é interessante Eu vou Eu vou Experimentar esse Vamos ver como é que funciona depois Ah não Ih caramba Caramba Essas criaturinhas são muito chatas Véi Vamos embora Vamos continuar O seu só chega na sexta Anderson Cuidado aí então mano Eu tô jogando as partes mais avançadas viu Cuidado com o spoiler Pressione R2 Quando estiver segurando a manivela Pra mirar o machado Já era Excelente Vamos continuar subindo Abrimos mais uma porta Oh no Oh louco Ué como assim Nossa me salvei mano De alguma forma Mais um poema Mais um poema do Cavazer É o sétimo de 14 Um conto que mostra o poder da arte visual Escrito pro Cavazer Um garoto gentil e seu pincel Criaram afinidade nas paredes Suas criações e imagens divertidas Traziam alegria a todos A cidade Antes vazia Agora era cheia de cor e sorriso O garoto foi considerado um herói Embora fosse apenas um desenhista talentoso Sua missão salvar seu lar Ameaçado por mares E desuso Sua arma A imaginação Azuis Vermelhos Roxo Verde Limão Obrigado André Oliveira Pela 75 Se ele consegue As espadas A espada do Olimpo Eu não sei se é possível Ele ainda conseguir Mas pô Qualquer coisa Mas eu acho que qualquer arma Agora vai ser feita pelos anões Pelo menos é o que me importou Parece Obrigado de novo Aí o André Oliveira Pelas 75 estrelas Faça como ele Também novos seguidores aí O Rodrigo Dalmeias E o Vitor Araújo Todo mundo que tá chegando aí na live Mandem um salve aí também A Guta eu acho que eu vi também compartilhando Será bem-vindo a Guta O que que tal? Olha lá Nossa, diferente esse O louco Eita, esse é forte Nossa Que dano Caramba, mano Olha a espada dele Irado Caramba Eu tomei uma só Quem tá na live Tá gostando Comenta aí pra mim Eu sei que vocês já estão meio preguiçosos Aí pelo horário Mas vamos lá Vamos continuar Vou tentar dar um parry Toma de volta Você tá bem? Ele bugou? Ficou parado Tem mais Lindo demais Nossa, que rápido Aê Que lugar é esse? Ah, é pro Crit Sai pulando Tem um baú lá, mano Pera aí que a gente já vai lá Salve Anderson Tá tirando sarro do Crit De novo, Atreus Só vem Anderson CG Uma dúvida Se o Crit Ele vai pro subindo grego Ou pro nórdico Eu acho que ele iria pro nórdico Acho que vai pra onde ele tá Olha o baú Falou que não dá pra ir Vamos voltar Salve Silvânio Alves Ah, todos nós Fabiano Silva Todos nós, mano Vamos ali Ah, beleza Aqui tem que ir pra cá Pegar aquele baú lá Tá fechado Não é aqui Caramba, que rolê, mano Não é por Ah, entendi Ele tá pegando o jeito Nunca tinha visto os elfos luminosos Com tanto controle sobre o tempo Acho que a culpa é nossa Devem ter escolhido Outro guardião do tempo Uma versão de esmota O rei elfo escuro Então ele tá na luz agora também Que rolê, mano Ah Ixi Onde será que eu tenho que acertar Isso que eu não vi Ali Ixi Nossa, mas tá errado Tem que ser muito rápido Esse gigante aí É o cunhado do Clayton Você tá me trazendo spoiler mesmo, Anderson? Sem spoiler, mano Por favor, mano Caramba, não tá dando direção Ah, entendi Tem que ser do momento É isso aí, tia Vamos pegar o balzinho E aí, Diego Santos Um berloque simples Representa o renascimento Acessório Liberação marcada por Runa O místico não nos viu Tem pedra do anoitecer no chão Dá pra acertar ele Caraca A gente pode continuar por aqui Espera aí, Atreus Não, não dá pra dizer ainda não, Adriano Tem que ver como é que termina, né, mano Você tá perguntando só? Ah, entendi, Anderson Não, não é não Ele é o God of War Desse mundo Nossa Tá vivo? Ah, meu Como é que foi isso aí? Que dano Olha, tia o negócio Pra encher a vida Onde ele tava Pois é, Icaro Por um momento Eu achei que ele tava falando Um spoiler também Lá vem eles Façam o necessário Ué, cadê o God? Na sua esquerda Não, não, não E alfa? Não entendi como eles fazem fontes de luz, olhem essa estátua, esses cristais, eu vi eles nos elfos também, perdi muita vida, e se essa estátua cair sobre o abismo, será que não dá para deixar o machado batendo direto aí, acho que não, acho que só jogando mesmo, você joga, ele vai bater um pouco, e depois tem que pegar de volta, fala Adson Silva, os cristais fazem as pontes de luz, mas agora os elfos luminosos usam eles, espertos, quase lá, deixem comigo, ué, Ah, ele vai jogar outra Cara, vamos... Bonitão Salve Daniel Silva e aí, Nathaniel Ramirez, será que dá para deixar uma... já foi? Não sei se vocês estão dispondo em interrogação, isso faz muita diferença Anderson Bom, o caminho que eles estão seguindo é lá, então aqui temos algo extra Oi? Ah, essas novas, para que insistir nesses desafios frustrantes? Você deve saber melhor do que nós, eu nem me lembro quando visitei, nem quero tentar lembrar Salve Matheus Souza O machado, infelizmente, não tem o mesmo poder do escudo do Capitão América, qual seria? Seria isso Eu só achei um Ah, tem outro aqui? Não, é o mesmo E tem tempo Tem que ser um pouco mais rápido, eu acho Mas eu não estou vendo os outros Ah, tem outro aqui O R está aqui E o outro está lá Caramba, gente, eu errei tudo Muito lento E fazendo uma posição que eu posso jogar nos três, eu acho Errei Fui lento, fui lento Deu certo Deu certo Mira quase boa, quase boa, Guilherme Se fosse como o escudo do Capitão, ele estaria rebatendo infinitamente até o Clayton mandar parar Ah, entendi Sei lá, achei que te jogasse numa direção específica, daria pra ficar girando Batendo nos inimigos Ele vai batendo nos inimigos, mas depois ele para Ele tem tipo um movimento padrão Opa Caramba, não vi isso Mano, eles são chatíssimos Mas eles são chatíssimos Bola de luz na sua direção Atrás de você, cuidado Boa 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 Nossa, de onde você veio? Caramba, velho Quanto inimigo Nossa Vou de novo Fala aí, Redestro Eu acabei me movimentando mal Me coloquei no meio deles aí, complicou Onde eu tô? Já foi feito o desafio Beleza, vambora Lá vamos nós de novo Vai, onde você quer? Olha a sua direita Ah Nossa, de onde veio isso? Foge não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, boa Nossa, veio o bagulho explodindo do meu lado Não, 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 não Tem vida lá, mano, preciso pegar essa vida Opa, tem vida aqui O louco Caramba, que trabalheira, mano Olha o Gabriel, Henrique e Dutra aí com a gente também Seja bem-vindo, meu querido Arma, esses inimigos são chatíssimos O machado que o Kratos usa é o machado de Viatan? Ele mesmo Legal que todos os NPCs batem neles Mas eles só batem no Kratos, não o O inimigo que tá batendo no Atreus Ele fez até um golpe carregado Que ele geralmente faria no Kratos Ele fez no Atreus Ó, tem um corvo de Odin Que apareceu lá no fundo do cenário Você abateu um bom número de aves Vale visitar a Árvore dos Corvos Vamos seguir em frente aqui Acho que não tem nenhum item Esse lugar tá lindo, velho Tá louco Boa noite, Alex Cadê eu? Vai até que horas? Falou, Odinson Acho que até um pouquinho, mano Vamos junto aí Se vocês estiverem na vibe Eu tô na vibe Vamos lá Tem coisa lá em cima Tem pedra do anoitecer no escudo da estátua Mas o ângulo tá errado Esquial Acha que tem como impedir os elfos de se enfrentarem? Se Freir não tivesse abandonado o reino Poderia haver uma paz definitiva Mas agora Será mesmo que a culpa é toda do Freir? Essa guerra começou muito antes dele chegar Mas ele tinha o poder para curar a terra E acabar com a guerra, não é? Ele fez uma escolha A errada Talvez para Alphine Mas não para ele necessariamente Bom Todos têm direito de seguir o próprio caminho Seja lá onde forem parar Pior que agora tem mais gente pra trocar ideia, né? E aí, César Augusto? Vamos que vamos, Adriano Barbosa Salve, salve, Rodolfo Vão comentando entre vocês O que vocês estão achando do jogo Mesmo se eu não conseguir ver todos os comentários, né? Belezura Tô ligado, Atreus Salve, Miguel Ruiz Boa, Adriano Incentiva a galera Falou em café Vou até lá buscar Quem falou em café? Fala Guilherme Vasconcelos Esse aqui deu certo Vamos pegar esse balzinho O jogo tá louco demais, Rodolfo Se você gostou do anterior Esse aqui tá incrível Eu acho que tá errado ainda Com certeza tá errado ainda Ele vai ter que derrubar essa estátua aí Ué A estátua não para de ficar presa na asa Aí eu achei que a asa ia quebrar Ali, ó O escudo se moveu Mas não adianta Tá certo, hein Tiro, na última vez que viemos aqui A gente matou o Rei Elfo Escuro É Mas que pena Queria mesmo saber o que houve com Svartal Elfo A gente teve que se defender Mas quando ele morreu Disse que ajudamos o lado errado Entendo Ué, ainda não deu certo Eu ainda não vi ali se Se isso é o suficiente Amanhã tem batalha das dois Tem, Marcos Amanhã tem guerra das dois Oh, esse aqui também reflete Então ótimo Onde que é? Ali Eu acho que eu vou ter Não, não tem como Tem que pular Tem que estar em outro lugar Opa, obrigado, Rodolfo Tamo junto, mano Devo imaginar Que você deve ficar pilhado Pra jogar uns games Pode crer Enquanto não dá pra jogar A gente acompanha aqui junto Um ligeiro quebra-cabeça Falou que a gente tá chegando, hein Vamos ver Deixa eu ver se Tem nada aqui Nada não Amanhã é o Jovem Boy E o Brian Amanhã vai ser loucura Dois caras muito novinhos aí no jogo Mas que jogam muito Uma criatura Uma criatura Ué Será que aqui tem missão paralela? Uma criatura machucada Coisa assim Eu não tô ouvindo não Pra mim é o vento Droga É o Brian Caiu Calma o Santos Mas vai ser louco, hein O Brian joga demais Jovem Boy Joga demais Foi louco, Rodolfo Postei duas fotinhos do evento lá Era pra ter postado mais coisas Mas eu fiquei trocando muita ideia Com a galera Aproveitei bastante sim Fazer network, tá ligado? Fiquei trocando uma ideia Com o MaxMRM Luke Salamander Cidão Os caras todo monstro aí Isso aqui parece que pode pegar fogo, hein Não Só parece Tem Ressonita lá em cima Forma um belo par Com a pedra do anoitecer Os elfos luminosos Têm talento pra decoração Hum Vamos ter que Ué Talvez daqui Caramba, eu não tô vendo essa pedra Que tem que bater e refletir Ali Tá virada pro lado errado Hum E se a gente Deixa que eu agilizo isso Como assim? Ô louco Tá começando a se mostrar Um cara ágil É o fone Que já deixou Uma arca Como assim? Se eu passo Laque no topete Não Eu passo Uma pomada Mas aqui Já não tem mais nada Não E aí Alessandro Caetano Tá bonito o jogo Pra caramba Opa E eu quero chegar lá Será que eu deixei De fazer algo Mas vamos ver Vai Vai, eu vou ter que tentar De novo Faz parte da luz agora Foram unidas por forças Mais antigas do que Odin Ela está em paz Atreus Espero que sim Quando o meu pai Entrou na luz Ele disse Você entrou na luz De Aufheim? Entrei E mesmo assim Você está aqui Totalmente são E não foi incinerado Me diga Kratos O que você viu? Essa lembrança É só minha Mas tudo passou Muito rápido Não foi rápido Pra mim, não Não vou conseguir voltar Eu deixei aquele baú lá Eu queria pegar Vai acontecer alguma coisa Aqui Eu não consigo correr não Ele só anda Momentos de tensão Já vou falar com você E o Raya Ih, mano Está vendo mais coisa Luzi 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 O que foi? Ai, caramba Eu Ouvi alguma coisa Pai E ela Se foi Se foi Se foi Vamos Vamos Oxi Será que é possível A mãe dele Voltar? É algo errado Obrigado Obrigado, Paulo Eu Todo esse tempo Eu achei que o rei Elfo escuro Que os elfos escuros Eram Tir Sim A gente ajudou O lado errado Luz Tem certeza que essa É a pergunta certa? Eu Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato Nossa O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu Eu Não sei Então é melhor não escolher Nossa, véi É Cara, que cena, hein, mano? Essa cena me deixou muito pensativo É Ariel, você já tá começando a apresentar os traços daquela que chega pra todos nós É mesmo? Qual que você tá falando? Qual é o traço? Manda aí, manda aí O topete do Ariel tem ray tracing Falou o Alexander Lucas A aparência conta na hora de fazer live? Porque eu fico com o meu topete Com o meu cabelo de D. Grayson mesmo Qual que é o D. Grayson? Cara Claro que conta, sim Mas tem dias que eu Não dá tempo Não tô afim Eu abro a live como eu tô, tá ligado? Eu acabei de chegar do evento Então Talvez o meu cabelo ainda sobrou um pouco aí De tá arrumado, né? Nada demais Fala, Relito É nóis De tanto usar fone Já ficou marcado no cabelo, pô Igual capacete de moto Não, pô Não fica não, ó Tá suave Sabelecito Sabelecito demais, pô Pô, vamos descer aqui Que não tem o que fazer, não Ih, não dá pra descer Ou não é aqui Ai, vai se lançar, na verdade Será que tem do outro lado? Não Esses lugares estão bonitos demais, hein Vem No mesmo lugar Pra voltar Pra voltar pra lá Quem é a mãe do Atreus? É... Ela não... Ela aparece numa parte do jogo, mano Paiê, né O nome dela Se não me engano Paiê Não sei exatamente qual a pronúncia Se alguém souber a maneira De falar o nome dela certinho Manda aí E ela apareceu nesse jogo já Boa noite aí, Daniel Não, não tinha que voltar, não Ah, mas muito pouco, Icaro Muito pouco, cara Olha isso Talvez se trouxer um inimigo aqui Ele vai ficar batendo Deixa lá Na hora que eu precisar do machado Eu puxo ele de volta Cansei Quando a linha fica azul É que vai pegar em algum lugar É escudo o capitão, Icaro Olha aí, deu certo A teoria do Carlos Deu certo também Feia Você acha que concorre com o Aldering? Há chance de ganhar E aí, Diego Martins Filho da mãe Você também é lindo, né Lindo Tá louco, mano Eu lembro que esse lugar No outro jogo Ele era bem difícil Temos caminho dos dois lados O tio foi pela esquerda Hum, tá ali Ou se ele tá aqui Então, peraí Se ele tá aqui Caminho da direita Tenha coisas estas Feia é o nome da mãe do atreus Feia, né O jeito de falar Aí, escudinho Vai ter inimigo Escudinho Não, Azidé Baú Acredita em destino, Sindri? Ah, é claro que não Você acha que eu ia lavar tanto as minhas mãos Se achasse que o que eu faço não faz diferença Só tem uma coisa que pode dizer Como a gente vive a nossa vida Nós mesmos Ô, Sindri A sua forja não tava do outro lado do santuário antes? Ora, alguém presta muita atenção? Talvez os elfos luminosos tenham achado que ficava melhor desse lado Eles gostam muito de estética Sinceramente, tô tão confuso quanto você Mas a forja dada não se olha o crisol Porque é bem sujo Enfim, boa sorte Deixa eu ver aqui pra evoluir Antes de evoluir eles Ah, o atreus tem uma armadura nova aqui Acessório Liberação marcada por Runa Vamos deixar os dois Vamos ver as habilidades do Kratos Eu acho que não dá pra evoluir nada Porque eu já evolui o máximo que dá Do machado também Do atreus Parece ter como O atreus pode atingir o inimigo com um golpe rápido Com o escudo para causar atordoamento elevado Ok Também podemos melhorar aqui O nível do ataque rúnico do machado Eu gostei desse ataque rúnico Vou gastar aqui Nível 2 O ataque rúnico Mas que eu já tinha feito isso E vamos ver o que ele pode fazer O Kratos tá muito caladão e calmo Tá parecendo o Hulk vegano da Marvel O Kratos é um cara diferente Depois de tudo que ele passou Ele é um cara diferente Eu acho que faz mal sentido Punho da sorte de Haur Isso aqui é pra melhorar Ele pode me dar mais sorte Mas eu não tô com ele equipado Então não adianta Aqui eu não consigo Aqui eu não consigo Laminas do Kratos Aqui também não Aqui me traz mais sorte Mais recarga Não consigo evoluir E os escudos Também não dá pra evoluir Vamos ver se dá pra fazer algo com as armaduras Aqui dá A força diminui Mas não quero Aqui aumenta Não dá Não tenho nível Não tenho item Também não Opa O que que é isso? Força 20 Rúnico 13 Não Não Preciso de itens mais fortes Vamos seguir É aqui mesmo hein gente Acho que a história vai dar um salto interessante agora hein Vamos lá Pera aí O Kratos já foi casado Falou o Ryan Destro Ou ele teve um relacionamento amoroso Mas não se casou pra ter o Atreus Cara eu acho que nessa época aí Não existia assim Talvez um casamento Mas ele até onde eu sei Foi casado duas vezes Ariel não conseguiu assistir suas lives no Chromecast Sempre fica travando Diferente de outras lives que assisto aqui na TV Só a minha mano Que bizarro véi Mas você não sente agonia das coisas acontecendo ao redor O Atreus empolgado E ele fica mudo demais Eu acho que ele Só tá cansado Tá ligado? É um cara que já não tem mais Nada mais surpreende ele Sabe? Tem coisa da minha vida por exemplo Que as vezes A Adrika tá muito empolgada E eu tô mais de boa Tá ligado? Depois do God of War 3 Nunca mais vimos cenas do Clayton Fazendo atos libidinosos Com mulheres aleatórias no jogo Ele também amadureceu Ele não quer mais ficar usando as mulheres Ele é um cara comprometido Mano Isso aqui eu acho que vai avançar muito a história Vamos lá Uma porta Cadê o Tch? Tá lá Ah sim Aqui vemos a Groa em busca do marido desaparecido Ela nunca desistiu de achar ele Meditou por semanas a Phil Infelizmente ela achou Outra coisa Uma visão do Ragnarok A notícia da visão da Groa Chegou até Odin Ele procurou ela E exigiu que contasse só pra ele Parece que ele não gostou do que ouviu Olha Olha Ele não pode contar pro Kratos Interessante Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que eram Mas o Bosque de Ferro não é um lugar rapaz É um conceito Um paraíso metafórico Não é real Supostamente Groa pediu que as cinzas dela Fossem levadas para Jotunheim E a alma ficaria em paz na luz Mas duvido que Odin tenha respeitado isso O campeão? Eu acho que é pra ser... Eu Você supõe demais É Melhor não interpretar coisas abstratas literalmente Profecias são traiçoeiras Embora algumas estejam mais na cara do que outras Aguilar o que? Isso O fim de tudo Então é isso Não tem nenhum jeito de impedir Deve ter um jeito Por que mais esconderiam isso? Tia Olha Foi isso que a gente viu É você Lutando no Ragnarok Não Eu não Eu não posso O que é aqui? Olha Essa é nova Ué Asgard é destruída? Eita Nossa Mas os outros reinos prosperam? E o de Nossa Nossa Ela mentiu A Groa mentiu Faz sentido O Odin tá seguindo uma profecia falsa Então Podemos vencer o Ragnarok E acabar com o Odin Nós não estamos presentes em nada disso Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard E mais O exército de Hel tava lá E os elfos O campeão Tá bom Não importa quem seja Mas dessa vez Sabemos de uma coisa que o Odin não sabe A gente pode vencer Tyr? Ele não quer lutar Vamos Há muito a discutir Temos que ir O que é isso? O Atreus quer fazer guerra É o ímpeto do pai Ele não quer guerra De forma nenhuma Ele não quer Não quer Eu acho que ele não vai ter como evitar Caraca, mano O mais louco é o Kratos ver Que existe uma guerra É possível vencer Os deuses vão perder E ele falar não Ele não quer saber de uma guerra que não é dele Caramba, velho Salve, meu querido Jessé Mauro É, depois que o Atreus começou a participar das aventuras O Kratos teve que se endireitar Porque Ele tá Eu acho que ele tem medo de perder o filho, cara Sem dúvida, Frank Castle É que o Atreus Ele é filho do Kratos E ele tem o ímpeto do Vou revolucionar a parada Tá ligado? Que é o que o Kratos fez Na mitologia grega E aí Aqui Ele sabe Da consequência Que isso tudo traz Ele não quer expor Atreus Tá ligado? Que loucura, mano É outro Kratos Diego Martins Savarial Cheguei atrasado Tava vendo a live do meu amigo também Perdi uma hora de live Mas vamos que vamos Vamos, Hugo E aí O que vocês viram? Muito A Groa mentiu pro Odin O Ragnarok não é o fim de tudo É só o fim de Asgard Pois é, mano Só a destruição de todo um reino, não é? Sem falar dos cidadãos Dos animais Que não tem nenhuma culpa Das más ações do Odin Bosta Vamos discutir Quando estivermos em segurança em casa O Tyr O Tyr tá começando a ver Que o Atreus É um cara diferente Do que ele Do que ele é, né? Do que o Tyr é Pode dar muito ruim Isso aí, mano Já pensou se o Tyr Começa a olhar Que o Atreus É o inimigo? Aí lascou, bicho Onde a gente vai? Vamos voltar por aqui Tudo? Ué Ué Cadê meu machado, véi? Meu Deus Aff, eu não vi essa daí, véi Ficou atrás do Kratos O Rodrigo falou que os gráficos estão lindos O lobo gigante do Ragnarok Vai aparecer ainda, Ariel? Eu acho que sim Mas não sei Me dá spoiler não, Guilherme Se você não tá dando spoiler Fala não Eu acho que vai acontecer isso Melhor antes de se concentrar na saída Concordo Talvez tenha pra jogar de volta O lobo caiu Tem hora que o combate encaixa Que dá gosto, véi Negócio delicioso Vambora Nossa, tinha isso aqui pra usar, véi Esqueci Esse God, ele pega o save do God anterior? Não Não Cadê meu machado Nossa, é muito louco isso Ah, esse é aquele tipo Caramba, isso é muito chato, véi Ô, droga Vem lotar aqui em cima, mano É muito O espaço é muito pequeno Era uma espada, véi Vem cá, meu querido Nossa, o Atreus tá apanhando muito Tá vivo Salve, Guterro Já começou, mano Dá spoiler não, hein Não joguei não Tô acompanhando contigo Demorou, Guilherme Ó, inclusive, galera Muito obrigado Todo mundo tá acompanhando comigo Porque assim O mundo inteiro tá fazendo live World of War, né Agradeço a preferência, viu Mesmo com lives fora de hora, né Quem puder acompanhar Os vídeos que estão gravados também Tem a série inteira aí no Face Vai ficar por seis meses aí no Face E depois vai Já está, né Indo também pro nosso canal de Gameplays Gameplays com o Bifinito Pra quem não conhece Pra quem não acompanha Lá no YouTube Lá não é ao vivo, tá Só aqui Eita Boa, Atreus Vai morrer Morreu Nossa, a movimentação é muito louca Ô, Tio Pelo menos acerta os caras aí, mano Caramba, mano Me deixa em paz, velho Boa, Atreus O cara escapou de tudo Caramba, Atreus Me atrapalha, moleque Ah, não Demorei muito pra soltar o golpe Vocês são nossa crítica de confiança E sim, Nathaniel Parei, pois estou com dor de cabeça Falou o Guterro Ô, melhoras, mano Tomou um remedinho aí Tô vendo os vídeos gravados E acompanhando ao vivo Mas só com você Valeu, Frankcast O seu monstro Você é o melhor, Ariel E tem também o seu topete Maravilhoso Falou o Kawan Vocês não estão valendo nada Não sei porquê Mas esse tiro aí Tá Esse Esse tiro aí Tá me saindo muito estranho Eu tô achando ele Um personagem muito interessante Todo mundo tava esperando Que o tiro fosse O God of War Mas não Ele é um cara Vamos conversar Tá rolando uma treta ali Mas Vamos resolver Conversando O que eu posso fazer por você Ele é assim Ele não tem mais o parry Que ele devolve com uma porrada Tem Tem sim Peraí Que ele devolve com uma porrada Sim Tem um parry Né Mas eu errei os parrys Todas as vezes ali Mas eu não vou lá Enquanto esses inimigos estiverem lá Eles são muito chatos Vou zoniar Ó De costas Ô Tires Você bem que podia acertar os caras Meu irmão Agora o outro vai pular aqui Cadê? Ó lá Mano Cadê a criatura de novo? Cadê a criatura? Ali ó O cara tá vindo aqui Que música hein Essa música é irada Chega aí meu irmão Vai pular aqui? Vai pular aqui? Errei 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 Lindo Aê Aqui embaixo Esse cara é bem chatinho Achei legal que o jogo Achei que Achei legal que chegou o jogo pra mim Bem no dia É mano Os caras entregaram no dia certinho Raridade hein Raridade hein Guto Cara que música gostosa Nossa tá se alimentando Guto Não consigo acertar ele Meu Deus Caramba O tiro desceu por aqui Parece que dá pra ir Parece que dá pra ir pra baixo Ah Olha aí Será que eu tô fazendo coisas a mais? Ah só pode ser O Tiro tá pro outro lado Não Tiro Fica na sua aí Cara Tô explorando Parece que vai pro mesmo lugar Tô jogando no hard O Guto Guterro Castro Ou me dê God of War lá E eu vou deixar pra jogar depois Nossa Já era Temos que seguir em frente O Atreus tá percebendo que o Tiro tá agitado Vai dar merda Vai dar merda O Tiro tá sempre correndo Ele não luta Aí Ariel A Neste caiu aqui Apareceu algum boss nos últimos 15 minutos? Não Boss não Mas a história evoluiu bem A gente viu um negócio da história Bem interessante Se a galera quiser explicar pra ele O que vocês viram Neste momento Pode mandar bala Eles descobriram que o O Ragnarok Não significa o fim do mundo Mas o fim de Asgard E o fim de Odin E que Groa Mentiu pro Odin O Odin Tá achando que é o fim de tudo Será que Acho que Acho que ele leva pro mesmo lugar Tô curtindo pra caramba Guterro É demais Joga no normal mesmo Começa no normal Depois você vai pra outro Que delícia de combate Ixi Essa arena aqui é grande Hein, mano Sei não Ó lá Uh Eita Ele ficou Ele ficou triste Ixi Alva Caramba Quem é Quem é você, mano? Olha essa música, velho Olha essa música, velho Vai de volta Ah, que rápido Ih Toma de volta Caramba Vários Coisa linda Toma de volta Vem cá Nossa, que lindo Olha o atreus Devolvi Vamos dançar Ai, caramba Tem que tá mais perto Nossa, eu errei o parry duas vezes Aconteceu Ah, não vou Não vou reviver Eu quero gastar isso Num chefe mais difícil Sinto falta dos hits E poderia ter um pouco de sangue Mas tá bonito o jogo Tô com uma leve impressão De que o Tyr Vai tomar um sacode Pra acordar Ok Ele tá traumatizado Mas também ele volte a ser O que era antes de Odin Fazer tudo o que fez com ele Talvez pode ter uma reviravolta Da hora no jogo Cara Vocês já pararam pra pensar Que o que faz Um God of War Né O personagem Se tornar um God of War E o Tyr É um God of War É a raiva O Tyr Ele tá perdido Ele não tá Ele tá aos poucos ali Ele teve um sentimento De raiva ali Você joga com o R1 R2, Ariel Nos ataques básicos Ao invés do quadratrião Aham Aí sim, Ariel Tá parecendo aquele cara Apelão do jogo Do Samurai Live Você viu que da hora, velho Mano Perdi por pouco Quase que eu passei Ela de primeira Bem louca Essa personagem Tá parecendo aquele cara Tem que colar nela mesmo Ah, ela recupera O stun com isso Nossa Não deu tempo Aham Um Aham 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 Que� E E Aham Chrome Aham 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 O que é isso? O que é isso? Caramba! Putz, senti a vida do meu lado ali, mano. Puta merda, que chefe. Da hora. Tem um comando pro Kratos, se eu não me engano, ir pra perto do adversário e ele só puxa. Eu não me lembro. 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 Tá valendo a pena dar uma esquivada desse golpe amarelo. Caramba, que movimentação. Caramba, quase morri, véi. Caramba, que movimentação. Caramba, que movimentação. Alva, há alguns invernos nós derrotamos o rei elfo escuro Svartalfur. Ao que parece, uma nova guardiã do Templo da Luz foi escolhida na ausência dele. O manejo da espada que ela demonstrou e o modo como lutou foram diferentes de tudo que eu já havia enfrentado. Ela iniciou o ataque, porém, mais uma vez, Atreus questiona se não ajudamos o lado errado. Referindo-se à luta entre elfos luminosos e escuros. O único lado onde podemos ficar neste conflito é o nosso. Caramba, GG demais, mano. Tem sim, chama andar pra frente. O que é mesmo, Alan? Por que você mandou essa resposta aí? Eu não lembro, mas... Exatamente, Ariel. Ainda acredito em uma coisa. Sim, acho que vai ser um personagem que vai surpreender também. Não tem como fazer uns comos com as blades. Tem, mas o chefe, ele não aceita, né? Porque o chefe não pode ser jogado pro alto. Ele é um personagem difícil, né? De lidar. Só ver aqui que eu ganhei mais um negócio aqui que me dá... Me tira a vida e me tira a sorte, mas me traz recarga. Concede uma bênção de recarga ou interromper ataques com círculo azul duplo. Pressionei ali um duas vezes e vou aparar. Recarga. Ok, eu vou... Eu vou aceitar e vamos ver no que dá. Vixe, rapaz. Tô achando que o tir vai dar ruim agora. E eu não posso atacar. É, o negócio é ir lá ver o tir. Só arrumar o meu chante aqui. O comando pra chegar perto do boss, é a verdade. É o andar pra frente. Ih, olá. Acabou. Falta muito pra acabar. O que tá fazendo, velho? Eu... Vai ficar tudo bem, Tir. Você viu o que vai acontecer? Eu disse que não ia participar da guerra. Mas aqui estou eu, arrastando um elfo inocente. Inocente? E marchando em direção à destruição de Asgard. Que escolha a gente tem? Sempre tem uma escolha. Eu não vou levar vocês pra guerra. Não vou. Não sou mais esse deus. Eu não quero lutar. Mas com vocês três não dá pra evitar. O caminho de vocês é cheio de morte. Vixe. Dores, sofrimento, inimagináveis. Ih, rapaz. Nossa, que ortoar. A perna. Se seguro aqui. Suas correntes. Ah... 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 Caramba Caramba Mano, o salto que o Kratos deu lá dentro da água Pra salvar ele Foi muito louco Caramba, que olhar foi esse Nossa, o movimento do cabelo, cara, que da hora Será que pega alguma coisa Pra eles terem caído nessa água aí Porque essa luz Tá vindo dali, né O olhar do Tyr Deu uma aflição, mano Eu tô achando que se esse cara perdeu o controle Lascou, velho No trailer, quando eu vi alguém levantando de frente Com o Kratos, eu achava que era o Mimir E que tinha achado o corpo pra cabeça dele Não Mano, eu não sei dizer assim Uma coisa que eu sempre busquei me informar É sobre qualidade de live E eu tenho umas configurações que são meio padrões Mas eu não sei explicar Todo mundo fala isso aí Olha aí, mano Cara, são dois ex-God of Wars Falando pro Atreus Mano, a guerra não é o caminho E ele quer a guerra Isso tá muito da hora Movimento do cabelo do Kratos Tá da hora também Esse moleque não vale nada Você é o melhor, Ariel Sou seu fã Obrigado, Lucas Lima Você é um monstro Um corvo? Um corvo? Onde? Um corvo onde? É, eu tô ouvindo umas coisas mesmo Não, não tô ouvindo tanto quanto eu pensei Onde? 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 O som do corvo tá se misturando aqui Será? Chama padrão combo de qualidade Valeu, Bruno É só o Ariel que é maravilhoso, cara A zoeira Ele realmente se esforça pra sempre entregar o melhor república Obrigado, obrigado Ó, aqui Só tá verde Mas não é Tijolinho Mas não é O corvo Ih, eu tô achando que não tem corvo, não Tô achando que não tem corvo, nem eu, não Eu não tô ouvindo o som do corvo, não Então talvez não tenha mesmo Voou Não, tá suave, Diego O negócio é me ajudar mesmo Ariel, acabaram os embargos de duas horas de live do Goid? Sim, sim É... Duas horas? Acho que nunca teve embargo de duas horas não, viu? Mas... Era até ontem Hoje tá liberado Chega até o portal místico O que você tá fazendo, Tio? O Tio tá pensando demais, hein O Kratos parece que tá olhando pra ele Ó lá Tá rolando uma separação aqui Ué Cansei de enfrentar ela Não podem deixar a gente em paz Justo atrás de você Você não vai fugir não, irmão Nossa Arrebentante Tem mais? Nós temos que sair daqui Por aqui Caramba, o Tio já abriu lá, mano Mas, ó O Tio não tá abandonando eles, né Isso eu acho muito louco O carinha tá certo Eu já vi várias lives Mas com tanta qualidade igual a sua Eu nunca vi surreal Quando vocês falam de qualidade Vocês estão falando de imagem mesmo? Tal? Pô, eu fico muito contente, mano E ó Que eu tô gravando ainda A live em 4K Que é o mesmo tempo, tá ligado? Qual foi sua reação Quando você viu o Odin, Ariel? Ah, a gente viu um trailer, né Que tinha ele Mas eu achei Achei da hora Ontem ele lá Mandaram mensagem pra eles E aí, Thiago Eduardo Mandaram mensagem pra eles? Essa mensagem pra eles? Sim O Tio é o Deus da Guerra Nórdica Isso aí Eu ainda acho que esse tiro Ainda vai dar dor de cabeça Ainda não sei Ainda não sei Eu ainda acho Que ele pode ser importante Pro lado deles Nossa, tá rolando uma guerra Aqui, velho Ué, sumiu? Ah, esse cara jogou negócio no chão Caramba, tá rolando uma guerra mesmo Não Não Foi sem querer Cancela aí Ah, mas jogou o cara no buraco Tá bom Nossa, velho Tá rolando muita briga O que o Tio tá fazendo lá? Galera do vídeo aqui Eu tive uma queda na live Como eu tô gravando em live Com a galera aqui Eu vou finalizar esse vídeo Vai acabar finalizando No meio da confusão Pra eu poder tentar voltar A transmissão com eles Sem que a gente também Perca o nosso avanço Então Talvez a gente tenha um vídeo Um pouco menor aí Daqui a pouco também Mais pra frente pra vocês Um abraço Até o próximo vídeo Do Gameplay com o Mefinito Valeu Do Gameplay com o Mefinito Do Gameplay com o Mefinito